Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Este domingo é o dia que eu lembro muito bem O dia daquele homem que o seu filho quer bem Ele não pode esquecer, só sendo um pai pra saber O valor que o pai tem Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil O seu filho lembra bem quando era garotinho Que o pai botava no colo e aí ele dava carinho Ele não pode ter queixo que o pai quando é pai Não deixa seu filho sofrer sozinho Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Papai sempre tá pertinho, é por isso que eu digo Que ele aconselha o filho pra lhe tirar do perigo O pai é eternamente um espelho como gente Além de pai é amigo Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Os seus conselhos eu sigo, as suas lições aprendo O que papai fez por mim e continua fazendo Me deu carinho sobrando, seu imbecil e pagando Ainda vou lhe devendo Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Um pai trabalha sofrendo, pra filho não falta nada Mas se o filho não presta, se mete com coisa errada Pode ter barro ou bigode Que o pai tem direito e pode lhe dar umas palmadas Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Se o filho for numa estrada caminhando com seu pai Com certeza vai com um amigo que com certeza não trai Se o filho errar um passo, o pai segura em seu braço Mas o seu filho não cai Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Domingo abraço seu pai, porque o valor ele tem Domingo é o dia dele, a ele dou nota 100 Nota de pai é assim, a nota serve pra mim Porque já sou pai também Eu vou cantar um repente, embolada nota mil Agora vai um abraço pra todos os pais do Brasil Quem seu papai vivo tem, sendo um amor profundo Pai do céu é pai primeiro Pai da terra é pai segundo E eu com muita coragem, eu dedico essa homenagem A todos os papais do mundo Já cantei o meu repente, embolada nota mil Agora foi meu abraço pra todos os pais do Brasil Já cantei o meu repente, embolada nota mil Agora foi meu abraço pra todos os pais do Brasil É isso aí galerinha, sou o Palhaço Delícia Se você gostou, se inscreva no canal Compartilhe pra todos os papais do mundo E é isso aí, deixa seu like, compartilhe e seu comentário Abraço pra todo o povo aí Meus seguidores aí do canal, Palhaço Delícia Já cantei o meu repente, embolada nota mil Já cantei o meu repente, embolada nota mil E é isso aí galerinha, até a próxima Se inscreva no canal, deixa seu like Tamo junto, tchau! Tchau!